Salve, 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 galera do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? Hoje começa aqui o quadro React do Marcelão, é a hora da verdade, hein? Eu quero ver se vocês é bom mesmo. No último vídeo aqui do meu canal do YouTube, eu pedi pra vocês me enviarem vídeos dos estudos de vocês e depois com o resultado daquele estudo que você fez. A maioria da galera mandou tudo cagado, mandou os vídeos tudo errado, hein? Mas eu vou fazer com alguns vídeos que chegaram aqui. Tem alguns vídeos bons, mas vamos manter o padrão de qualidade, né, gente? Ó, pra começar, hein? Grava do celular aqui, não, ó. Não pega o celular aqui e grava a tela. Nós quer tela gravada, nós quer que você grava a tela. Eu expliquei no último vídeo. Pega um programa de gravar a tela, grava a tela, narra lá o seu estudo. Você tá pensando, canal de referência, Zona Newton, macro pra micro. E depois você manda pra gente lá o histórico lá, com aquela setinha tracejada lá mostrando aonde você entrou e aonde você saiu. Por causa da dificuldade, caralho! Mas hoje eu vou fazer aqui com alguns que chegaram, legais, mas, pô, vamos manter o padrão. Eu quero o padrão de qualidade, então eu vou mandar vídeo bom pra mim. Poder botar o... Pra quem manja mais um pouquinho, pode botar lá a carinha lá. Pega um quadradinho lá, bota a carinha lá pra nós ver a cara do vagab***, né, filho? Bota a cara também, né, c***? Mas, pô, do celular, gravar da mão do celular fica ruim, mas vamos fazer aqui, né? Vamos lá, vamos que vamos. Hoje aqui é o React do Marcelão. Aonde eu vou estar reagindo aqui aos três. É um quadro muito interessante, porque eu vou estar corrigindo muita coisa. Marcação, vou estar corrigindo o ponto de pensamento ali da sua entrada. Por isso que eu preciso da tela mais aberta possível, entendeu? Pra eu poder ver o universo ali, que a tela reduzida eu não consigo ver. Então, assim, a tela abertona ali, gravar a tela do PC e não pelo celular na mão, mas sim botar um gravador de tela ali pra gravar o que você tá falando, já ajuda bastante. Valeu? Então, vamos começar aqui o React do Marcelão, a hora da verdade. Vamos ver os cabra macho aqui que teve coragem de mandar pra mim. E vamos dar o play aqui, vamos ver o primeiro aqui. Vamos ver esse cara aqui, vamos lá. Então, vamos lá, vamos dar o play aqui. Vamos pegar o primeiro aqui, vamos lá. Pera aí, deixa eu ver. O que eu tô pensando pra semana é o seguinte. Eu achei esse canal no fechamento já... Ah, esse aqui já começou errado. Já mandou pra mim, já, direto na M15. Eu quero que você comece pelo macro, comece a visão pelo macro, depois você vai pelo M15. Mas o padrão aqui é válido. Eu gostei do padrão que você achou, o padrão foi legal pra caramba. Eu vou levar em consideração aqui, mas eu quero a tela aberta e começa lá do macro. Ó, Marcelão, o macro tá aqui, de acordo com o sigo do canal. Lá na M15 eu vou fazer isso aqui, vou buscar lá e depois você manda pra mim pra ver se você buscou mesmo, entendeu? Vamos lá. Semana passada e coloquei a expansão dele pra cima. Pra quem não tá entendendo, basicamente o que ele falou aqui é o seguinte. Qual que é o linha de pensamento aqui? Ele não fez o macro, né? Ele fez um estudo aqui no M15 direto. Não deu pra ver a paridade que é aqui, mas possivelmente pode ser o Shaw. O que ele tá falando aqui? Ele fez uma expansão aqui e fez uma expansão aqui, né? E meio que tá esperando essa lateral sair. É, e vai esperar uma posição por aqui pra vender ou pro cima ali pra comprar, tá? Vamos ver aqui e vai fazer a expansão do próprio canal aqui pra buscar como alvo. Cara, um trade muito inteligente, muito técnico, entendeu? Bem interessante, porém poderia ter mandado pra mim aí, né, pô? A tela aberta, caralho. Só que eu vi que a movimentação do preço tá em volta de 3 a 4 canais. Olha o cientista, hein? Contador de canal, 3 a 4 canais, hein? Show de bola. Então basicamente foi isso que ele falou, né? Se o mercado rompesse pra cima ali da expansão, ele buscaria uma compra. Ele não definiu operar dentro do canal. Dentro do canal é operável, tá, gente? Tem um pouco mais de risco. Você pode achar um canal de referência zona neutra aqui e arriscar uma venda lá em cima, mais agressiva, não tem problema não. Opcionalmente aqui, ele fez um setup mais conservador. Então ele foi aqui pra uma linha mais conservadora, esperou com paciência, o mercado rompeu aqui. Ele vendeu e fez a expansão, vamos ver. Agora vamos ver o resultado aqui do trade dele, né? Ó, eu quero que mande a tracejada. Depois eu vou mostrar no final do vídeo, eu vou mostrar como é que eu quero. Ficado no vídeo anterior. Aqui ele mandou com operação aberta. Essa frequência aqui. Lindo trade, hein? Parabéns, irmão. Foda! Muito inteligente o trade dele, ele fez exatamente o que ele falou, né? Buscou, segurou o trade legal, travadinho no 0x0, chegando no take. Parabéns, trade bonito, hein? Bacana. Olha lá, vamos ver de novo. Aí, conforme explicado no vídeo anterior, eu tinha pego essa frequência aqui e tracei ela a partir da minha linha de entrada. Minha linha de entrada foi mais ou menos por aqui. Pegou a entrada lá, bonitona. E a partir de então, o preço despencou. Lambeu o tempo, já pode zerar no dedo, tá? Dica aí, ó. Mostra, esse vídeo aqui já valeu mais qualquer custé do Brasil. Já pode zerar no dedo. Tá lambendo ali, pode zerar no dedo, beleza? Show de bola. Parabéns. Vamos pegar aqui agora o outro aqui, deixa eu ver. Raquel, vamos ver o da Raquel. Aqui a Raquel mandou pra mim também. A Raquel mandou a tela um pouco mais aberta, mas gravou o celular também, né, Raquel? Ai, pai, para! Ai, gar... P***, irmão! Vamos lá. Olá, eu vim te mostrar a minha marcação do macro para o micro. Ela começou do macro, pelo menos. Pô, já valeu a pena, né? Já mostrou a marcação do macro, né? Essa vela aqui como referência. Projetei ela pra cima, né? Fiz uma expansão. Marquei os 50% do canal e os 50% dos 50% tanto pra cima. Deu a fatiada dela. Com o meu canal já marca. Agora aqui, Raquel. Vamos corrigir aqui, Raquel. Ô, Raquel. Ô, Raquel. Aqui é o seguinte, Raquel. Seu canal tá... Ó, quando você for traçar um canal de referência, tá? Não traça ele fora de alguma resistência. Tá vendo aqui, ó? Esse canal de referência, senhor, aqui. Além de estar um pouquinho largo, você não aproveitou a resistência. Então, o canal de referência tem que estar traçado ali numa resistência. Ou numa região. Eu posso traçar até assim, ó. Um suporte aqui e uma resistência no próprio suporte aqui e formar um canal. Mas nesse caso aqui, ela ficou fora. Tá vendo? Eu tenho que usar uma resistência e um suporte ali pra traçar um canal. Esse canal fora aqui da resistência não tá legal porque, primeiro, que ele ficou largo. Isso atrasa a sua entrada. Você entrou um pouquinho atrasado aqui. Por quê? Porque o canal tá largo. Então, o que eu recomendo aqui nesse canal? Eu recomendo que você dá uma ajustada nesse canal aqui. Por exemplo, eu não sei de onde você começou o seu estudo, mas seu canal aqui poderia tá aqui, por exemplo. Canal de referência à zona neutra. Você poderia ter traçado uma compra por aqui, ó. Daria pra travar no zero a zero. Entende? Então, o canal largo, por causa da sua linha de entrada, não possibilitou que você travasse zero a zero. Então, você poderia ter feito um canal mais arrojado, tá? Pra começar aqui um canal mais arrojado. Esse canal aqui de referência, expandi pra cima, né? E fiz minha zona neutra. Só que eu acho que o canal que eu fiz aqui ficou muito estreito. Ficou muito estreito, não. Ficou São Paulo, Nova York, filho. Não ficou estreito, não. Ficou grande demais. Ficou largo demais. Muito largo. São Paulo, Nova York aqui. É por isso que eu falo, grava a tela aberta, escute certinho, que vai ficar bonitinho. Mas, aparentemente, aqui ele ficou largo. Se isso aqui fosse um canal de referência, por exemplo, e você tivesse projetado ele pra cima, não tinha dado entrada aqui. Se você tá falando que isso aqui é uma zona neutra, a entrada teria que ser só daqui pra cima. Então, não teria entrada aqui. Essa entrada aqui foi... Errada! Errada! O que eu vou fazer com vocês errar, meu irmão? Ah, meu Deus do céu! Apagou aqui, pai. Parou de gravar. Aqui, ó. Então, ela entrou no canal muito... A primeira que foi zona neutra, não tinha entrada, entendeu? Então, ela pegou o stop aqui. Se você tivesse feito o canal mais curtinho, tipo, ó... Eu vou dar umas dicas pra você aqui, ó. Você pode pegar o canal daqui, ó. Tá mais arrojado, ó. Canal de referência. Pegar uma vela. Uma zona neutra. Tentar fazer ele mais arrojado. Porque você consegue antecipar a sua entrada, né? Não entrar tão tarde lá em cima. Não deixar o mercado andar tanto. E, porra, ter um canal ali mais objetivo. O canal muito largo, ele te atrasa muito na entrada. O mercado tá andando, você já perdeu a melhor oportunidade. Muitas vezes, você vai entrar atrasado. Por isso, o stop, entende? Então, essa região aqui poderia ter sido também uma região... É, cara, de porra, de linha de Equador. Por isso que é legal o macro ali, né? Tenta mandar um gráfico sempre organizado pra mim, pessoal. É, assim, um gráfico bonitinho. Eu sempre falo pra vocês. Organização. O que é organização? Linhas do macro de uma cor. Linhas do M15 de outra cor. Tente pra gente saber o que é linha do macro, o que é linha de M15, gráfico organizado, porra. Eu fiz novamente o canal, fiz a minha zona neo. Então ela fez o canal azul ali, eu tô ali e tomou uma. Uma venda. Uma venda. É, o canal muito largo. Deixa eu passar aqui, senão não vai dar. De venda, né? Peguei aqui, meti os dois canais. Botei aqui na linha e joguei pra cima. Fazendo, botando o meu stop aqui. Aí o mercado ficou lateralizado, lateralizado. Saiu no zero a zero. Aqui ela botou a linha tracejada certinha. Aqui saiu no zero a zero, né? É, como eu tinha medido aqui o canal. Essa poderia ter um take de um nível, de dois. Não sei o que que ela buscou. Mas o canal tava muito largo também e o take acaba ficando bem distante, tá? Bom, a Raquel aqui é o seguinte. Trade foi legal. Você fez um outro trade bacana aqui, uma vendinha, né? Enfim, fez uma vendinha ali, mas saiu no zero a zero aqui. O canal muito largo. Poderia, nas duas operações, você poderia ter saído com um lucro legal. Pegando aqui mais um agora do Bruno. Vamos ver o Bruno aqui. Bruno Figueira, vamos lá. Isso, Mano. Vou pôr limpo em deção pra explicar como é que eu consigo. Viu, não já tá bem? Comecei. Comecei a visualizar o estudo. Comecei com uma half-hand. Aqui o primeiro. Ah, fica aí o cara, tá sabendo a terminologia. Já parabéns pro Bruno, hein? Fundo. Ah, é assim, gente. Só que ele gravou de celular, né? Eu não vou dar 10 pra ele, porque ele gravou de celular. Beleza? Mas aí ele começou certo aqui. Ele começou explicando o macro. Se você já tiver um macro que você é muito íntimo, que já tá marcado, não tem problema. Já tá marcado, você explica a marcação pra mim. Mas sempre comecem pelo macro, entendeu? Aqui ele fez bonito. E o resultado final vai ser este, que eu já tenho tempo. Já sou a S.E. HK. Vamos ver, até fatiar esse gráfico aí, meu filho. Vai dar este. Esta era a primeira linha que eu marquei. Ó, bicho é gringo, hein? Os gringos seguem o Marcelão mesmo. Os gringos arrebentam. Mas o Marcelo está nacional, viu? Depois do semanal, vou para o diário. HK 50, filho. E no diário, o que eu fiz foi dividir até chegar ao preço. Portanto, este é o semanal. Semanal. 50. 50, 50 outra vez. Ok. Mais um 50. Fatiou o diário, né? Fatiadinha está bonita. Aqui. Mais justinho. Outro 50. Ok. E assim, por aí em diante. Até chegar a esta linha azul. Esta linha azul é o que eu considero os 50% do canal que eu estou a usar para operar no... Ok, vamos passar um pouquinho. Agora ele está no diário. Ok. Mais um. O mercado aqui entra no sigo do canal. Isso aqui é um gatilho. Mercado entrando agora no sigo do canal. Lá no M1 tem entrada. Mas vamos ver aquele que fez. Vamos ver se ele for a fazer. 50%. 50%. Consideria isto. Inversão de tendência acima dos 18,852. Portanto, quando eu inicia, era o meu mindset gráfico no minuto. Aqui foi a abertura. Ele vai lá no M1. Show. Só o meu template de estudo de hoje, do que eu aparei hoje. Aqui no M1 está acontecendo um monte de coisa. Está cá a estudo. E aqui está. Venda. Plá, plá, plá. 0 a 0. Quase um 0 a 0 ali, né? Canal de referência da Nelta. Aqui tem uma comprinha que saiu lá. Belos trades. Bons trades, cara. Eu entendi as suas entradas aqui. Foi bem legal. Está tudo explicado. Obrigado, Marcelão. Cara, o estudo foi muito inteligente. Foi muito bonito. Eu só vou passar a dinâmica aqui de M1. Quer ver, ó? Seu estudo foi muito bonito, cara. Ali está só a linha do Equador. Aquela que eu mostrei ali agora, né? Seu grado de M1 está bonito. Aqui é aquela linha do Equador que eu mostrei, né? Ah, no M1 está dando entrada lá. Aquela que eu falei agora mesmo. E aqui é isso. O mercado abriu. Ele poderia ter feito aqui um trade mais corajoso. Tipo, canal de referência. Uma zona neutra aqui. Ele poderia ter sido mais agressivo ter entrado aqui. Aqui ele poderia ter feito o trade mais conservador possível. Deu take de mais de dois níveis aqui. Dá para fazer um take bacana. Nesse retorno aqui, ó. Também você teve uma entrada mais agressiva. Está vendo? Se você quisesse, né? Tipo, canal de referência. Zona neutra. Ou poderia ter sido mais conservador também. Sairia quase que no 0x0 ali, né? Dependendo do seu take. O mercado deixou claro aqui que tem um padrão FIMATE de lateral, né? Ele abriu acima. Veio para baixo da linha. Se você expandir essa linha para baixo, você vai ter uma expansão por ali. Depois ele retorna para cima da linha de novo. Testou ali mais ou menos a mesma expansão. E está aqui embaixo agora. Então, os trades que você fez aqui mais conservador, na própria linha. Se você esperou aqui para entrar, lindo. Não foi agressiva aqui e esperou aqui para entrar, também lindo. Pode ter saído no 0x0. Fez outro aqui também, lindo. Foi embora, está vendo? Então, é isso mesmo. Operou na linha. Operou certinho. Isso tudo está bonito. Mas na próxima vez. A tela mandou abertona. Começou do macro. Legal. Mas aquilo que eu falei. Grava a tela aberta. É legal gravar a tela aberta. Então, o que eu quero de vocês? Gravar a tela aqui. Aberta. Igual está aqui. Vem aqui. Aí, vocês vão vir aqui. Que nem eu falei. Se o estudo de vocês já estiver marcado. Que nem o meu do Shaw SD. Todo mundo já conhece o meu estudo de Shaw SD. Já está marcado. Então, vocês vêm aqui. Eu quero assim. Tela aberta. Pega aqui a linha. Essas linhas escuras aqui. Marcação de semanal. Faz uma marcação na half-time. Ou a short-can. Eu vou fazer uma short-can aqui. Quer ver? Vou fazer uma short-can aqui. Peguei aqui a short-can. Vou esticar ela. Pá, pá, pá. Canal de referência. Aí, você explica. Fiz aqui uma short-can. Se já estiver marcado. Não precisa traçar do zero. É só explicar o que você fez. Aí, vem aqui. Explica. Pá, pá, pá. De acordo aqui. Marcação de semanal. Está batendo a linha aqui. Se voltar dois linhas no M15, eu vendo. Se romper lá em cima, eu vou comprar. Aí, você vai no M15. Faz ali o seu... Mostra para mim o seu canal de referência. O seu canal de referência ali. Que você fez de outra cor. Está vendo? Para a gente saber. O que é a linha do M15. E o que é a linha do semanal. Você vai lá no M15. Canal de referência. Zona Neu. Está lá. Linhas do M15. Aí, eu sei o que é M15. Eu sei que você mandou uma lambança danada, cara. Aí, não dá, pô. Está vendo? A linha do M15 e linha do semanal. Aí, você fala. Mas, sei lá. Se romper aqui, eu vou entrar comprado. Se entrar aqui, eu vou entrar vendido. Aí, depois, você vem aqui. E clica aqui. Histórico de negociação. Aí, vai ficar aqui. Que nem o meu do Show SD. Aqui está o robôzinho ligado. Aí, vai ficar aqui. Onde você entrou. Onde saiu. Está vendo? Onde entrou. Onde saiu. Mas, eu preciso só do trade que você fez. Tá? Do começo ao fim dele. Porque eu quero saber se você realmente seguiu certinho aquilo que você estava falando. Não é vergonha. Tem que mandar a verdade para mim. Por que mandar a verdade? Porque, de acordo com a verdade, eu vou poder te corrigir, cara. Eu vou poder falar. Pô, você poderia ter saído ali. Poderia ter executado ali. Poderia ter feito uma saída não no take. Mas, o mercado retornando ali, você pode voltar. Então, dá para passar várias dicas legais. Beleza? Esse aí foi o primeiro react do Marcelão. Espero que vocês tenham gostado aí. Manda um vídeo direito para mim, hein? Manda um vídeo direito para mim. Senão, eu não vou fazer essa porra aqui mais não, hein? Não vou fazer isso aqui mais não. Tô mandando um vídeo direito, hein? Beleza? Vamos mandar um vídeo direito para o Marcelão aí. Deixa o like aí. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. E vamos que vamos. Até a próxima. Até aí. E aí